Olha só, Mamute, merecido é, né? Isso aí a gente tem que ser justo e dizer que o merecimento é a oportunidade dele voltar à Campina Grande. Mas no futebol isso não basta, né? Só trazer o rapaz e não dar a condição que ele precisa trabalhar. Ele ganhou o Campeonato do Paraibano, eu acho que ele foi uma peça fundamental. Os 13 não tinham uma equipe tão boa como a gente esperava, mas o Paraibano teve um nível muito baixo. E mesmo assim, teve torcedor ainda que não gostou do trabalho dele, que o 13, mesmo na primeira fase, teve uma dificuldade para se classificar. Se perde aquele jogo para o Campinense, por exemplo, né, Inhago? Tinha uma dificuldade para se classificar. Então, assim, foi um trabalho que ele fez, que botou o grupo na mão e foi fundamental para a classificação. Agora, a sua volta, aí sim, tem um novo trabalho, são novas competições. Então, ele precisa dessa condição de trabalhar, porque tem competições de alto nível. Eu não sei até o que nível o conhecimento do Willian, né? Se é a nível de Estado ou vai também a nível Nordeste.